Ei, tudo bem com você? Bom, me diga uma coisa, você é do tipo de pessoa que está há muito tempo tentando ter mais energia, disposição, quer emagrecer, quer se sentir com mais saúde e não está conseguindo? Eu não sei se é o teu caso, mas eu mesmo tentei por mais de 10 anos emagrecer e não consegui. Tentei de tudo, remédios de todos os tipos, métodos mais variáveis, dietas restritivas, horas, também tentei passar horas fazendo exercício e nada disso funcionou durante 10 anos. Eu tive muita depressão, foi muito problemático. Mas eu encontrei a solução e um método simples de aplicar que como resultado me deixou 25 quilos mais magro do jeito que eu estou hoje. Bom, é o seguinte, e o meu convite especial é para você me encontrar hoje à noite, às 20 horas, horário de Brasília, pela internet, 100% ao vivo, 100% de graça. É isso mesmo, nós vamos fazer uma palestra justamente com esse tema. Os três principais erros que eu cometi durante 10 anos que me impediu de emagrecer e quais são as soluções para esses três erros. Além disso, também nós vamos mostrar vários casos de sucesso, pessoas que conseguiram usar o mesmo método e também tiveram resultados de 8, 10, 15, 20, 30 quilos. E ó, esquece, não tem nada a ver com essas empresas, você não tem que tomar shake, que não tem remédio, absolutamente nada, né? É um método completamente natural e fácil, sem passar fome, sem passar horas de academia, sem nada disso. Então, hoje à noite, essa palestra vai ser um conteúdo riquíssimo e eu quero que você esteja lá comigo, tá bom? Vai ser muito bom. Além disso, de mostrar os três erros, vou mostrar também os casos de sucesso. Além disso, na terceira etapa, eu vou mostrar o método, certo? Como é que você pode ter acesso a este método, tudo que tem nele, qual é o passo a passo, como é que ele funciona, por que que ele funciona. E no final, né, eu vou mostrar também, vou selecionar 30 perguntas, mais ou menos 30 perguntas, que já estão sendo enviadas para as pessoas que estão se cadastrando para o evento hoje à noite, tá? Então, tirar dúvida justamente a respeito dessas 30 perguntas mais frequentes a respeito do emagrecimento. Então, se você tiver afim, né, de pegar informação de ponta, científica, balizada por profissionais de saúde e que podem fazer completa e total diferença na sua vida, me encontro hoje à noite, às 20 horas. Hoje é quinta-feira, dia 10 do 11, 10 de novembro de 2016. É só você... e é simples para participar, você tem que ter internet, pode acessar do celular, do tablet ou do computador. E também você precisa o quê? Clicar no link que vai estar ou aqui em cima ou embaixo, em algum lugar, procura aí, ou no final do vídeo vai ter um link. E esse link vai te levar para uma página e nessa página você vai colocar o seu nome, colocar o seu e-mail. E eu vou te avisar às 7h30, ainda hoje, às 19h30, eu vou te mandar um link para você entrar diretamente na sala. As vagas são extremamente limitadas, são só mil pessoas, tá, que podem entrar na sala. Então, chega cedo, reserva o seu lugar, porque as vagas são limitadas, tá? E é completamente de graça e 100% online. Então, agora é só você clicar nesse link, coloca o seu nome e seu e-mail, vai lá no seu e-mail, se der algum problema, vai na caixa de spam, lixo eletrônico, dá uma olhada, ou até manda um WhatsApp para a gente, tá? Vou deixar aqui na tela, 62-99138-5758, se der algum problema, manda um WhatsApp, que a gente te avisa também na hora. Estou ansioso para te ver, quero compartilhar de todo esse aprendizado, que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Então, me encontra online hoje, tá? Às 20h. Grande abraço, Alexandre Coutinho, e até mais tarde. E até mais tarde. E até mais tarde.